Hey, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito mais, muito bem. Então, gente, eu tô aqui na casa da Bela, que a gente vai ver as roupinhas que chegaram da Achen. Gente, eu tô muito curiosa pra ver essas roupas, sério. E ela vai mostrar que ela comprou também, porque eu comprei junto com ela. Eu vou mostrar pra vocês direitinho, eu vou colocar as minhas medidas, todas aqui no box de informações. Se vocês quiserem comprar, fica a dica aí. Ah, e também eu vou falar um pouquinho sobre as taxas, porque tá saindo muitas dúvidas no último vídeo que eu fiz. Então, fica até o final pra você não perder nadinha. Não chega de rolar, só ir embora lá pra esse vídeo. Fui! Então, gente, estou na casa da Bela, essa é a Bela. E vou pegar a compra aqui pra vocês verem. Ai, pode começar. Começar só. Ai, foi essa a minha? É. Vamos ver o que essa menina comprou, gente. Ah, essa luzinha. Que a gente achou maravilhosa. Ah, você comprou ela? Nossa, ela é perfeita. É um croppedzinho. Gente, olha isso. Transparente. Ah, dá pra ver. Cheio da fé, que tem brilho. Olha só, gente. Ele é todo brilhoso. Olha, é transparente aqui, ó. Dá pra você ver a sua mão. Clique de baixo. E aqui em cima, gente, tem a golinha dele. Tem esse detalhe aqui que eu não sei como é que chama, não. Lá fala que sempre que é negócio de alface. Você já percebeu? Não, não, não. Lá fala, nos anúncios falam. É quando é frisado, assim, fala que é alface, gente. Deve parecer uma alface, né? Talvez. Olha aqui como é que é. Achei bem bonita. Então, gente, olha. Adorei. A manguinha dela tem esse detalhe aqui, ó, de elástico. Bem assim. Isso aqui é um lurex, não é, Bela? Eu acho que é. Parece que é um lurex, viu, gente? E quanto que pagou nessa, Bela? Olha só, ela foi R$37. R$37,00, gente. Eu vou deixar o print direitinho aqui pra vocês verem. Todos os links eu vou colocar na descrição desse vídeo, viu? Posso mandar a Bela? Deixa eu ver se é uma roupa sensuela. É. É uma roupa sensuela, hein, gente? Para! Tô impactada. Mas olha que lindo, gente. Eu achei perfeito. Aqui tem um aro de metal e a renda dele é bem boa. Olha só, gente. É um sutiã bem sensuela, hein, esse? E aqui, todas as roupas do Shein tem a marca deles aqui, ó. A etiqueta. Nossa, adorei. E aqui atrás dele, não sei se você não percebeu, não. Aqui atrás dele, gente, olha só o feixe como é que é. É aquele feixe assim, ó. Que você coloca. Não é feixe de reputuar normal. Bem diferentão, né? Amei esse sutiã com o Sueli. E aqui é uma rendinha diferente. Então, aí eu comprei um preto, um branco. Porque quando a gente gosta das coisas, a gente tem que comprar várias delas. Só que ele foi diferente. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Mas eu achei que era mais igualzinho. E ele não tem aro. Esse é bem tipo... Nossa, esse aqui, quanto foi? Ah, foi de graça. Esse aqui tem que ser mais caro. Nossa, esse aqui foi 32. Esse aqui, gente, foi 32. Tá brincando comigo, Bela? Gente, olha só. Esse aqui é muito mais perfeito. Esse tem aro e tudo mais. Todo estruturadinho. E esse aqui que é um pano. É uma renda normal, comum, que não tem aro nenhum. 33 reais, gente. Pelo amor de Deus. Sério. Lá não tem especificando como é que é, não? Amiga, deve ter. Só se você não mudou. Deve ter olhado. Esse aqui já é normal o fecho dele, olha. É de abotoar. É bonito também. Só que em comparação com esse aqui, né, gente? Né? Ah, gente, e eles também tem com calcinha, viu? É o conjunto. Você te olha calcinha. E é igualzinho o conjunto. Eu comprei um jogo de anéis. Deixa eu mostrar. Nossa, são bonitas. Olha, gente. Como é que você mede anel? Não tinha medida. Ah, você comprou na sorte. Eu comprou na sorte. Ai, que foda, gente. Sério. Então quantos anéis com um livro? Não sei. Dez. Dez anéis. Quanto você pagou? Eu acho que foi 16 reais. Então, gente, esses negócios de anéis, anéis e tudo mais, eu não sei como é que faz pra poder olhar o seu tamanho. Geralmente fica os tamanhos lá, só que daí você tem que medir no seu dedo e tal. Eu acho um pouco complicado, porque a medida não é igual aqui do Brasil. Então, assim, se você sabe como medir anel, fala aqui nos comentários pra gente aprender que eu também não sei. Comprar da próxima. Mas olha só, como ele é pra usar em vários dedos de várias formas. Mesmo se fosse tamanho diferente, né? É, porque fica grande, você usa no dedo grande e fica pequeno, você usa com falante. É. E esse aqui, gente, é uma coleção de brincos também que ela comprou. Então eu vou mostrar aí. É pincente. É pincente, viu, gente? Se você não tem coragem de furar a orelha, fica a dica aí. Olha só, tem lábios. E coloca isso. Parece que vai furar a orelha, mas o negócio é feito. Mas vai furar. Olha, ficou bonitinho. Bonito, gostei. Chega o pé, tá? Gente, a orelha tá vermelha, mas assim, não tá doendo não, tá? Só. Olha esse. Nossa, perfeito, véi. Ah, esse aí é o brigo da riqueza também. Deixa eu ver. Ó, vem esse aqui, que é tipo uma rodelinha comum. Rodelinha. Agolinha. Esse aqui, ó, é uma argolinha diferenciada. Ela tem dois pininhos. Esse aqui também, uma argolinha com três pininhos. Esse aqui é maravilhoso. Geralmente, esses brincos a gente coloca sempre aqui, viu, gente? Ó, assim, ó, nessa parte aqui da orelha. Nossa, é lindo. Nossa, perfeito, gente. Olha, pura Jade. Achei lindo. Eu vou deixar os três todos aqui pra vocês verem certinho. Mas, gente, perfeito. Eu acho que compensa bastante se não ficar preto, né? Então, deve que fica, porque por esse preço não tem lógica. Não tem coisa que ficar preto rápido, porque tem coisa que a gente compra e fica preto uma semana. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis piercings. Ainda tem uns outros aqui que eu não mostrei pra vocês. Olha aqui. Tem esse aqui, ó, que tem a aguinha de pendurada. E agora essas coisas que abaram. Minhas coisas que abaram. Você comprou isso mesmo? Só. Nossa, daqui é consumida, querida. Então, gente, a Bela já vestiu a roupa dela. Olha só que perfeita essa blusa. Achei maravilhosa. Ela é toda de lurex mesmo. E a golinha dela tem esse franzidinho. Ih, tá desfilando aí, menina. Tô mostrando tudo que eu comprei. Olha, os brindos, os anéis, a blusa. E a manga dela é aquela manga, tipo, rufante, sabe? Olha aqui. Nossa, gente, achei linda. E agora vamos para os meus. Gente, tô super curiosa. Olha, o primeiro que eu comprei foi esse vestido. E todos os saquinhos da Shein, provavelmente... Shein, Shein, sei lá como é que fala. Provavelmente vocês já viram, o saquinho da Shein, ele vem com esse ziplock aqui, ó. E ele é ótimo pra você tá guardando outras coisas aí, né? É, pra eu poder guardar na mala esses treinos. Então, olha só. O primeiro vestido que eu comprei foi esse aqui, gente. Ele tem uma decote em V. E eu comprei PP, mas olha o tamanho desse vestido. Olha isso aqui, gente. Eu acho que esse vestido vai ser meu, gente. Eu vou experimentar, boa. Gente, esse é o vestido tamanho PP. Olha aqui. Por isso que eu falo, olhem as medidas, porque cada roupa tem a sua tabela de medida. Você vai passando as fotinhas e aí lá tem a tabela de medida, gente. E olha os comentários também, porque sempre tá falando alguma coisa nos comentários. Comprei tamanho PP, ficou gigante. A única solução, ou você aperta ele, ou então você coloca um cintinho. Eu vou colocar aqui com o cinto pra vocês verem como é que fica. E também se eu colocar com uma blusa por baixo, que eu já experimentei, fica muito estiloso e bonito. Você sabe, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu adoro essas composições. Mas, gente, eu acho ele perfeito. Eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo. Vou colocar o preço também, tudo direitinho, pra vocês saberem. E se caso eu não achar algum link, é porque provavelmente a peça esgotou. Mas aí eu deixo uma parecida pra vocês se basearem. Vou colocar o cintinho pra vocês verem como é que ele fica. Pera aí. Olha só, minha gente, esse vestido com o cinto. É outro vestido, literalmente. E aqui eu fiz essa gracinha com o cinto, porque ele fica grande em mim. Deixa eu ensinar pra vocês a fazer isso aqui, gente. É muito fácil. Olha aqui, você pega a ponta do seu cinto, enfia aqui debaixo do vestido, ó. E aí, você pega a ponta aqui, enfia aqui dentro. E assim fica um cinto estilosinho pra vocês estar usando. Gente, com o cinto eu achei ele perfeito, sério. Amei esse vestido real. E ele bate na minha canela, viu? Ele era pra ser um vestido midi? Não sei. Só se eu tivesse 2 metros. Eu tenho nos 53, mas ficou assim. E, gente, uma coisa super importante pra falar pra vocês é o material, né? O material desse vestido é poliéster. Então, eu não sei se ele discora. É 100% poliéster. Eu achei que era viscosa, mas não é. Então, a gente tem que ver na hora de lavar, né? Tem que ter o maior cuidado do planeta. E aqui nele também, ó, na alcinha, tem uma regulagem. Então, por mais que ele seja um tamanho gigante pra mim, tem como regular o tamanho da alcinha e ele ficar bom, entendeu? O que vocês acharam? Agora, bora lá pro próximo lookinho, né, minha gente? Não vou ficar aqui rolando. Fui! Gente, é o seguinte. Gente, esse aqui é uma brusinha que eu tava doida que chegar. A gente tava secando essa blusa desde quando eu conheci o site da Shein. E, graças a Deus, ela não esgotou no dia que eu fui comprar ela. Porque eu achei ela linda no site. Vamos ver pessoalmente, né? Esse aqui é um cropped. Olha só, gente. Ele tem um leãozinho. Eu não vou falar pra vocês que esse aqui é o melhor material do mundo, não, porque parece que é transparente. Ela não tem acabamento aqui embaixo. Ela não tem costura. E aqui tem um escritinho, ó. E esse leãozinho lindo. Eu achei linda. Só que... Eu acho que foi R$38,00 que eu paguei. Foi R$38,00. Pois é, porque eu tava secando ela há muito tempo e até ser o preço. Foi R$38,00. Por ser esse material aqui, eu não sei se valeu muito a pena, não. Eu achei esse material bem pra dar a mão. Sabe? Pessoal, gente, eu vou mostrar direitinho pra vocês. O material dela realmente não é bom. Olha aqui. E eu peguei ela tamanho XS. Que é o tamanho PP. Ela corresponde ao tamanho PP mesmo, porque ela é bem pequenininha. E o material dela, gente, é 95% poliéster e 5% spandex. Não sei nem que material que é esse. Mas, enfim. Eu acho que quando eu lavar ela, ela vai desbotar e depois vai dar bolinha. Então, fica aí a dica pra vocês. Gente, socorro pra essa saia. Gente, essa saia tava... Eu acho. Gente, olha. Olha só. Tô falando uns papel aqui, que eu não sei pra que serve. Mas tô falando das roupas. Gente, olha essa saia. Misericórdia. Eu tive que pegar ela. Nossa, ela é muito perfeita. Olha. O tecido parece muito bom. É um jeans bem grossinho, viu? E essa aqui eu também peguei tamanho... Essa eu peguei tamanho S, porque eu fiquei com medo do XS ficar curto em mim. Só tenho medo dessa parte branca manchar com a preta, na hora de eu lavar, né? Mas aí a gente tem que ter um banho cuidado. Olha só. É tudo misturado. Aqui é branco, aqui é preto, aqui é preto, aqui é branco. Não, ela é muito diferente. Você nunca vai achar isso no Brasil? Eu vou achar nunca mesmo. Não tem no Brasil. Não tem. Só que eu não faço ouvir pra você e falar. Não. Não tem no Brasil não, tá? Mas eu vou te falar. Essa saia aqui, ó. Acho ela linda demais. Agora eu vou vestir pra mostrar pra vocês. O próximo look completinho é com essa saia cor sim, cor não. E com essa blusinha de tigre. Eu falei que era leão. Da onde que eu tirei que isso aqui é um leão, gente? Me ajuda aí, né? Essa blusa, gente, eu vou falar real pra vocês. O material dela é bem vagabundo, viu? Olha aqui. É bem ruim mesmo. E eu paguei R$38 nessa blusa. Lá tinha blusas melhores. E aqui, ó, atrás dela é branco. Então, se eu quiser dobrar a manguinha assim, ó, já não fica legal. E aqui embaixo dela não tem costura, igual eu falei com vocês. É uma blusa diferenciada. É fresquinha. Porém, o material não é bom. Provavelmente vai encher de bolinha. E vai desbotar quando eu lavar. Então, fica a dica aí pra vocês. Que eu sou bem realista nesse canal. E a saia eu achei o material muito bom. Só que eu tenho medo dessa cor passar pra esse lado. E isso já viram, né? Então, eu vou ter que lavar com o maior cuidado do mundo. Porque eu achei ela perfeita. E aí, gente, eu coloquei esses dois tênis aqui. Mas não sou retardada, não, viu? Coloquei só pra ver qual que ia ficar melhor. Eu acho que eu gostei mais com preto. Ai, gente, eu gostei demais dessa roupa. Apesar da blusa ser bem das vagabundas. Olha só a saia. A saia é sem condições de perfeita. Nada a reclamar. E o material dela é super grossinho. Ah, gente, se você ainda não me segue no Instagram. Me segue lá. Porque eu vou fazer várias composições. Com essas roupinhas aqui pra vocês, entendeu? Então é isso, gente. Chega de rolar. Só embora lá pro próximo look. Que eu falo demais. A Bela agarrou no meu vestido, gente. É meu. É meu. Olha o material dessa malha. É malha muito boa. Nossa, essa aqui é perfeita, gente. Olha. Essa foi a outra blusinha que eu comprei. Deixa eu ver se tá certo, tá, mãe? XS. Esse tá meio PP também. Olha isso, gente. O material dessa malha. Sem condições. Olha. Gente, eu peguei umas roupas que eu não encontraria na minha cidade. Então, são um pouco diferentes. Isso aqui não é tanto, né? Mas daquela de leãozinho ali não é muito comum. Da gente ver o pessoal usando. Igual a saia que eu vou pegar. Esse vestido aqui também não acharia fácil na minha cidade. Então eu dou preferência pra essas roupas aí que eu não acho fácil. Porque se for pra comprar coisa que a gente acha pra esquina, eu compro lá mesmo. Não compro um... Ai, gente, achei lindo essa, gente. Essas... Essa blusinha vai ficar perfeito com essa saia. Nossa, olha essa saia, gente. Socorro. A Bela já tá tirando todos os pacotes pra mim. Que fã. Ai, querido, não. Olha aqui essa saia, gente. Tem uma fenda enorme. Ela tem uma fenda aqui, ó. É toda de poate. Olha aqui o material dela. Nossa, é muito bom esse material. E essa saia tá de ponto nela. Tama em XS, viu? Foi 52. Já é um preço, assim, um pouco mais caro. Mas seria muito mais se fosse comprar aqui no Brasil. Valeu a pena. Eu também. E ela vai combinar bastante com essa blusinha. Ai, vou ter que vestir pra vocês verem. Gente, esse próximo look é o look, assim, digno de foto de Pinterest. Olha só, gente. Pelo amor de santo Cristo. Olha a fenda dessa saia. E olha só este lookinho, gente. Socorro. Pronto pra ir pro bailão. Ai, eu amei. Essa blusa, o material dela é perfeito. Nada a reclamar. Super grossinho. A malha, gente, é de cotton. A maior parte dela, acho que é 95% cotton. Ela é bem grossa mesmo. E essa saia aqui é de poliéster. 100% poliéster. Gente, eu não sei se diz bota. Tomara que não. Mas a saia é perfeita. O material dela é bem grossinho também. Eu achei maravilhoso. E tinha as medidas lá certinhas. Essa aqui, eu acho que eu não sei. Se eu olhei a medida, não, viu? Provavelmente não. Acho que eu não olhei a medida de nada pra comprar. Só coloquei assim. XS, XS e comprei. Tanto essa quanto essa saia é PP. Seria pra qualquer lugar com essa roupa. Você coloca uma bota, fica bom. Você coloca um salto, fica bom. Pode colocar qualquer coisa, fica bom. Então é isso. Tcharam! Essa é a outra composição que você pode estar fazendo com esse vestido e com essa blusinha. Tem gente que não gosta. Isso aí é questão de gosto mesmo. Mas eu acho que fica super estiloso. E esse vestido já é em si estiloso, né? Você não precisa nem usar blusa se você não quiser. Então, gente. Esses foram os looks dessas comprinhas que eu gostei demais. Mas, infelizmente, eu fui taxada. Acontece. Saiba que sim, você pode estar sujeito a pagar alguma taxa em compras internacionais. Mas eu expliquei tudo nesse vídeo aqui que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Se você não tem conhecimento de nada sobre isso, fica esperto. Assiste esse vídeo e fica ligadinho. Mas agora eu vou responder algumas perguntas que ainda ficaram pendentes naquele vídeo da Atachi. Tem muita gente falando aí que os produtos estão demorando a atualizar. Vocês têm que entender, gente, que tá no final do ano. Provavelmente a China deve estar com muita demanda. E o correio aqui do Brasil demora mesmo a atualizar no site, gente. Entenda. Vai demorar mesmo um pouquinho. Não significa que você vai ser taxado por isso. Calma, menina. Você tá comprando a da China. Calma. Tem que ter paciência. O meu demorou a atualizar, gente. Nossa, demorou muito a atualizar. Vou deixar até o print aqui pra vocês verem. Pra vocês ficarem calmas. Eu fui taxada, mas tomara que não seja o seu caso. Fique calma. Olha só. O meu dia 5 do 10 foi postado. No dia 15 do 10 que atualizou. Falou que foi recebido pelo Correio do Brasil. E no dia 26 do 10 falou que tava aguardando o pagamento. Ou seja, atualizou no dia 15 e depois só no dia 26. Ou seja, demora mesmo, gente. Vocês têm que ter paciência, tá? Perguntaram assim pra mim também. Se eu não pagar a taxa, o que acontece? Gente, se você não pagar e não der nenhum parecer na vida lá da Shein, você fica sem o produto e sem o dinheiro, minha filha. Então, você tem que, pelo menos, se você não quer pagar, se você não tem condições de pagar a taxa, você vai lá no site do Correio e rejeita, encomenda aqui daí. E aí você manda a mensagem pra Shein que daí eles vão te retornar o seu valor total que você pagou. Mas eu ensinei tudo isso no vídeo da taxa que eu vou deixar aqui pra você. Perguntaram também como funciona a questão do reembolso. Se você comprou em boleto ou se você comprou em cartão. Independente se você comprou nessas duas opções aí, você vai ser reembolsado. Se comprou em cartão, eles vão se tornar pro seu cartão. Se comprou em boleto, você vai ter que informar o número da sua conta no banco, entendeu? E aí ele tem a opção também de devolver o seu dinheiro pra carteira Shein. A carteira Shein é pra você comprar lá de novo no site, entendeu? Aí você tem essa opção e aí fica a critério da sua escolha. Vocês têm que ter noção também que alguns códigos cobram taxa postal pra entregar do Correio até na sua casa. A taxa é de R$15,00 lá. Eu não sei quais códigos cobram, vou falar a real pra vocês, mas no site do Correio vem explicando direitinho quais códigos cobram. Tipo aquele código que começa com NX. Esse aí é o mais simples de todos. Ele não cobra taxa postal. Mas eu acho que o RV compra. Aí vocês têm que ver, gente, direitinho isso. Porque eu não tenho propriedade pra falar dos códigos, porque eu realmente não sei quais cobram as taxas postais. Mas no site do Correio tem explicando direitinho, entendeu? Então, gente, eu fui taxada. Eu animei pagar porque eu comprei com uma amiga. Então eu sugiro pra vocês também. Se você tá com medo de ser taxada, pede uma amiga pra estar comprando com você. Que daí vocês duas dividem a taxa. A Shein. Eu não sei como é que pronuncia. Se é Shein, 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 Shein. Não sei. O site ainda ajuda com 50% da taxa. Então, além dele ajudar com 50%, você e sua amiga vão dividir. Se você tá com medo de ser taxada, não tem condições de pagar a taxa total, oferece uma amiga sua pra poder dividir. Lá tem roupas muito legais. Eu tenho certeza que ela vai gostar também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like aí pra eu saber que você tá gostando e eu trazer mais vídeos assim pro canal, entendeu? E se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo. Já clica nesse botão e se inscreve logo pra não perder nenhuma novidade. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais. Fui. Fique com Deus e até mais.